Amor é aquilo que te faz arder em chamas. Mano, isso é febre. Corre pro hospital. Não tem nada a ver com amor isso daí, não. Amor é aquilo que te transporta pra outro lugar. Ah, não. Me disse, é ônibus. Não tem nada a ver com amor isso daí. A outra que eles tentaram. Amor é aquilo que faz você ver o mundo de outra cor. Isso é daltonismo. Amor não tem nada a ver com isso daí, não.